Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a crise dos navios iranianos que estão ancorados aqui no Rio de Janeiro contra a sugestão do Biden ao Lula, contra o pedido do Biden ao Lula e isso pode deixar o Brasil numa posição diplomática muito delicada, uma posição que infelizmente eu avisei a todo mundo que a gente se colocaria elegendo o Lula, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Canja da Janja, Gabinete do Ódio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, tanto o Irã quanto a Rússia são países fortemente sancionados pelos Estados Unidos devido aos esforços de agressão desses países contra países vizinhos. E o ponto mais forte dessas sanções americanas são justamente as sanções indiretas. O que é uma sanção indireta? Os Estados Unidos sancionam não apenas empresas do Irã, mas se uma empresa qualquer fizer negócios com o Irã, essa empresa de qualquer outro país do mundo, inclusive empresa americana, ela também vai sofrer sanções, o que acaba gerando um prejuízo muito grande. Por quê? Porque, lembra, aquela empresa que está sancionada, agora ela está sancionada como se fosse o Irã. E aí outras empresas que fizerem negócio com ela podem receber de graça uma sanção americana e aí o pessoal acaba deixando de fazer negócio com esse tipo de empresa. Não foi por outro motivo que, por exemplo, a China parou de vender celulares para a Rússia. A China queria continuar vendendo celulares para a Rússia. A China está meio amiguinha da Rússia. Só que as empresas de celulares da China sabiam que, se elas continuassem vendendo celulares para a Rússia, elas seriam sancionadas indiretamente. E daí preferiram parar de vender. É melhor não ter isso do que tomar uma sanção americana pela testa. E aqui o Lula é aquilo que eu falei para vocês. O Bolsonaro errou também em se alinhar com a Rússia na guerra da Ucrânia. E não vem dizer que Bolsonaro se manteve neutralidade. Porque neutralidade nessa guerra não existe. Não existe em cima do muro dessa guerra. Ou você está lambendo o saco do Putin ou você está do lado certo. Não tem meio termo nessa história. Infelizmente, eu sei que muitos brasileiros estão com os dentes no saco do Putin, lambendo com muita vontade. Infelizmente. Mas, enfim, o que aconteceu? O que eu falei para vocês. Bolsonaro errou? Errou. Mas ele errou neste ponto da Rússia. Bolsonaro não significa alinhamento automático com o Irã, Coreia do Norte e todos os países ditadores socialistas do mundo. O Lula significa exatamente isso. O Lula não apenas ia se alinhar muito mais fortemente com a Rússia, como ia se alinhar com o Irã, com a Coreia do Norte. Eu falei tudo isso antes da eleição. E batata. Eu não sei o que tinha um monte de gente, principalmente no exterior, achando que Lula é um democrata, que não que temos que tirar Bolsonaro, que Bolsonaro é uma pessoa ruim e não sei o que lá. Não, o Lula é muito pior. O Lula é um capacho de ditador, é um amante de ditaduras no mundo todo. É o cara que se alinha automaticamente com tudo de ruim que tem no mundo. Bolsonaro tinha lá os defeitos dele? Tinha. Tinha um monte de defeitos também. Critiquei Bolsonaro pra caramba aqui no canal. Mas no final das contas era muito mais fácil de lidar com ele do que de lidar com o Lula. Agora a gente tá enrascado. E pra começar o ano, o Lula tomou posse agora. A gente não tem dois meses ainda. Não, tem dois meses de governo. Dois meses e alguns dias de governo. Ele já conseguiu arrumar uma crise internacional pro Brasil. Ele autorizou o Irã, a dois navios do Irã, que estão fazendo uma missão ao redor do mundo, não sei o que lá, a ancorar no porto do Rio de Janeiro. Provavelmente eles vão acorar, vão abastecer alguma coisa pra poder fazer a volta ao mundo. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque lembra? O Irã tem sanções. E lembra? As sanções indiretas podem machucar o Brasil. O fato desses navios terem atracado no porto do Rio de Janeiro pode fazer com que o porto do Rio de Janeiro seja sancionado pelos Estados Unidos. E isso foi o que alertou o Ted Cruz, que é um senador republicano do Texas. O Ted Cruz vocês conhecem. Ele chegou a ser pré-candidato republicano há algum tempo atrás. Acabou participando da administração do Donald Trump. Então ele fez esse alerta pro Brasil. A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso vai forçá-lo a fazer. E isso é um ponto importante. Por quê? Mesmo que o Biden seja amiguinho do Lula, e eu já falei pra vocês, não é isso. O Biden não é tão amiguinho do Lula assim. O Biden tinha implicância com o Bolsonaro. O Lula não. Tanto os políticos europeus quanto os políticos americanos estavam nessa ideia de que o Lula, por ser de esquerda, ele é uma esquerda progressista. É a esquerda americana, a esquerda europeia, que é uma esquerda mais progressista e coisa e tal. Não, o Lula é marxista ainda. O Lula é uma peça de museu. É daqueles caras que, mesmo depois do fim do Muro de Berlim, ainda acham que o comunismo serve pra alguma coisa. Tem esses idiotas aqui no Brasil. Eu não sei por que diabos a gente tem isso aqui ainda, mas tem. E o Lula é um desses. Então, a Europa, os Estados Unidos, talvez mal informados pela imprensa brasileira do que era Bolsonaro e do que é Lula, acabou ficando do lado do Lula. E já estão percebendo o problema que fizeram. Porque o Olaf Scholz veio aqui ao Brasil pra tentar botar o Lula no caminho certo pra ele apoiar a Ucrânia através do envio de munição pra Alemanha. E já tomou um não pela cara. O Lula foi pros Estados Unidos falar com o Biden. O Biden pediu pra ele não receber os navios iranianos aqui. Os navios já estão atracados aqui, bonitinho. Esse pessoal vai perceber muito rapidamente que criaram uma nova Venezuela na América do Sul. A verdade é essa. Botaram o Brasil na mão do Hugo Chaves da vida. Eu tentei alertar todo mundo. Lutei contra isso. Infelizmente, perdemos nas urnas. Agora vai ser uma dureza tirar esse cara daqui. Enfim, o que ele falou aqui é verdade. Se o Biden... Vamos supor que o Biden ainda esteja amiguinho do Lula. Não sei nem se tá ainda, porque depois do Lula bater tanto nesse pessoal, não sei se eles estão tão amiguinhos do Lula assim, não. Então, mesmo que o Biden não queira aplicar sanções ao Brasil por conta dos navios iranianos, lembra, os republicanos têm maioria no Congresso, então eles podem forçar uma resolução nesse sentido. E eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal republicano lá nos Estados Unidos vai estar com muita vontade de sancionar o Brasil por conta do Lula. Aí você vê, havia um papo que o Bolsonaro era mal visto no exterior, que o Brasil corre risco de sofrer sanções do exterior e coisa e tal, e quem vai trazer sanções aqui para o Brasil vai ser exatamente o Lula. E tá certo. O pior é que tá certo, porque realmente é um absurdo. Não existe nenhuma justificativa para permitir navios iranianos aqui no Brasil. E lembra, isso não é um movimento agora que começou agora. A gente tá vendo aquele avião iraniano que era da Venezuela, que posou na Argentina. A gente tá vendo um monte de movimentações de terroristas islâmicos ligados ao Irã aqui no Brasil. E o pessoal parece que tá dormindo em berço esplêndido, tá achando que o Lula aqui é só amigo dos iranianos e coisa e tal. Olha só, a gente vai entrar numa roubada por conta disso, que o pessoal não tem ideia do tamanho do buraco que o Brasil tá se enfiando por conta desse verme corrupto, covarde de nove dedos, né? E o Tédio Cruz falou, faz sentido. Se o Biden não fizer sanções, o Congresso americano vai fazer. E já teve coisas de sanções aprovadas na ONU contra o Irã devido a terrorismo. Como é que a gente sabe se esse navio não tava trazendo terrorista aqui? É o que eu falei pra vocês. Naquela tripulação do avião iraniano que pousou na Argentina, tinha um sei qual número de terroristas naquele avião. Pessoas que eram terroristas mesmo. O que esse pessoal tá fazendo aqui na América Latina? Olha o risco, o tamanho do problema que isso tem. Ficou, nesse meio tempo, Europa, Estados Unidos achando ai não, Bolsonaro é mausão. Temos que tirar o Bolsonaro e coisa e tal. Olha só na mão de quem esse pessoal colocou o Brasil, né? E olha só, pra não deixar eu mentir, o Lula tá querendo conversar com Lavrov. O Lula, meu amigo, é o que eu falei pra vocês. O Bolsonaro errou em social put. Mas o Lula, ele já tá lá com a boca no saco do Putin. Ele já ama o Putin de paixão. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Putin até tolerava o Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá, comprou fertilizante, não sei o que lá. Foi antes da guerra. É importante lembrar, tá? O Bolsonaro foi lá antes da guerra. No momento que o Bolsonaro tava lá, ninguém sabia que a Rússia iria invadir a Ucrânia ainda. O Lula não. O Lula tá fazendo amizade com o Putin, sabendo já da guerra. Porque a guerra já aconteceu. E mais do que isso, eu tenho certeza que o Putin preferia o Lula do que o Bolsonaro. Porque ele sabe, o Lula é alinhamento automático com tudo quanto é ditadura terrível, autoritária, socialista no mundo. Não tem nem pisco o olho antes de se alinhar com esse pessoal. Infelizmente, né? E olha, os Estados Unidos tá preparando com os aliados uma possível sanção à China sobre a guerra da Ucrânia. Se o pessoal acha que os Estados Unidos não vão sancionar o Brasil, porque, ah, não, o Brasil tem uma agricultura importante, então não vai sofrer sanções e coisa e tal. O pessoal tá falando de sancionar a China. O Brasil, economicamente, é um peido perto da China. Então, meu amigo, se eles vão sancionar a China pra sancionar o Brasil, a pouco custa. A gente tá num mato sem cachorro com esse verme sendo presidente do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.